Um site de vendas de uma empresa do Rio de Janeiro queria cobrar multa e os valores de frete de um cliente que desistiu da compra. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça e os ministros entenderam que em caso de arrependimento, todos os custos devem ser ressarcidos ao consumidor. Isso por causa do direito de arrependimento. A pessoa compra sem ver o produto e quando recebe em casa, acaba não gostando. Nesses casos, a desistência é garantida por lei e a empresa deve ser comunicada por escrito. Pode ser carta ou e-mail. É preciso ter a cópia do contrato e do comprovante de recebimento do produto. Outra dica importante é evitar fazer depósitos bancários em nome de pessoas físicas e anotar o endereço e telefones das empresas. É fundamental que seja feita anteriormente uma pesquisa do índice de reclamação em relação àquela empresa nos sites que tratam desse assunto e também através do consumidor.gov, do Ministério da Justiça, onde pode-se verificar a incidência de outras reclamações que já foram feitas para aquela empresa. Sadi seguiu todos os passos. A compra feita pela internet chegou em casa, mas depois de ver o produto, bateu aquele arrependimento. Ele não pensou duas vezes. Quando eu abri e vi que não era o que eu esperava, a primeira coisa que eu pensei foi, vou entrar em contato para tentar devolver. E conseguiu? Consegui. Não tive muita burocracia. Entrei no site que eu adquiri o produto, preenchi um cadastro e lá eles me enviaram um e-mail com todas as informações que eu deveria atender para que fosse entregue o produto, como utilizar a mesma embalagem, mandar a cópia da nota fiscal, apontar, no caso que era mais de um produto que eu tinha adquirido, apontar na nota fiscal que produto que eu estava devolvendo e o motivo da devolução. Desde 2013, o comércio eletrônico passou a ter regras mais rígidas no Brasil. O decreto presidencial nº 7962 incluiu regras para as compras em lojas virtuais no Código de Defesa do Consumidor. A intenção foi tornar mais claras as informações sobre produtos, serviços e fornecedores presentes no site, melhorar o atendimento ao consumidor e preservar o direito dos clientes se arrependerem da compra. Não importa em qual perfil você se encaixa, para todos existe um direito especial, o de arrepender-se da compra. O direito de arrependimento, conhecido também como prazo de reflexão, é o direito do consumidor de se arrepender de eventual compra realizada no comércio eletrônico, compra realizada por telefone ou a domicílio. O direito de arrependimento, conhecido também como prazo de reflexão, é o direito do consumidor de se arrepender.